No campeonato cearense, Isaac ameaçou, cortou para a direita e fez bonito. Veja de novo que drible legal e casa 1 a 0. E saiu querendo ouvir o grito da galera. Aldivan chutou, o goleirão Claudevan rebateu e Raulen com raça empatou para o Fortaleza. Teve vira-vira com o Rogerinho. E Serginho chegou batendo e casa 2, Fortaleza 2. Obrigado.